Fala galerinha ligada aqui do canal, se você não conhece eu sou a Bárbara Esse é o Vitor Lely e temos convidados especiais Você é retardado por acaso? Esse é o Aronês E ele que se apresenta a Bárbara Ele que é a Beldo e sabia? E Aronês é o Céu Eu sou a Sabela Então pessoal, eu sou o Gabriel Aronês do canal Fitchens Flexível E eu tenho 30 anos 5 anos E eu sou a Amanda Eu sou a Amanda Curvelo Esposa do Gabriel Aronês Amanda Curvelo Aronês Também tem o canal Amanda Curvelo Segue lá É nóis Hoje a gente vai fazer um Eu Nunca Pesadão Mentira, não é pesadão A gente vai dar esse daqui Do Buzz pra esse casal E a gente vai ficar com o Dolac Que é uma bebida mágica A gente encheu Esse é nosso E quem Né, quem fala do Eu Nunca Quem já fez Bebe Um golinho E no final O casal que perder Vai ter que falar uma prenda pro outro O casal fazer juntos Então tipo assim Não adianta, por exemplo Eu perder e eu fazer sozinha O casal perde junto Ouviu? Que o Lely é doido pra escapar Então Vamos começar né Mas peraí Quem beber mais perde então, né? É Que beber mais perde Então tá Vamos lá fazer a primeira frente Tô arrotando pepino Coxinha Eu Nunca dei PT na frente do outro Eu Nunca? Eu Nunca! Então Você já? Eu Deu Nunca sim Quem já bebe Então Tu também Quem já deu Quem já bebe Tá nosso o bebetinho Eu nunca Que ela arranca do meu Bárbara Eu nunca dei o bebetinho Eu nunca dei o bebetinho na sua frente Bárbara Não, você tava dormindo? Ai Ui Ele tava dormindo Ele acordou durante, não? Ou seja Ah, foi um trem azul Eita Que nojo Pode beber, Bárbara Mas se eu tô dormindo ali Pode beber, Bárbara Que os olhos não vem Não, não, não adianta Pode beber, Bárbara Tá querendo fugir da prena É verdade É, eu vi a Amanda dando PT Ainda bem que não temos cena sobre ele Aquele dia a gente combinou nada de câmeras Aí a Amanda fez Essa câmera foi engraçada Nossa Ai eu ia ver o que eu não lembro Ela fez amizade Fez amizade até hoje, cara Hoje ela tem amizade que ela conheceu só no outro dia No dia que deu PT ela ficou amiga Mas depois ela conheceu outra pessoa Outra perguntinha Eu nunca peguei dinheiro do outro sem ele saber Nunca Nunca Você já faz Que? Tô sabendo agora? Caralho, velho Que nossa Amor Só um negocinho Caralho, cara Vou mudar a senha Todas as coisas, velho Não É boia, velho Só tipo assim Ah, vou na padaria Ah, vou pegar Tu também pode beber Não, o que? Gabriel Quantas vezes tu já pegou dinheiro na minha carteira? Não, mas eu falo toda vez É Toda vez eu falo É, sem saber não Eu falo Amor, eu preciso de tanto pra ter um beijo Ah, então você acha que não precisa É Caralho, né Quando você contabilizar quanto que ela pegou, velho Não, mas eu convido mesmo sem dinheiro Não, Gabriel É, Gabriel Não tem nem como pegar dinheiro meu Não tem dinheiro Gabriel deixou 10 reais do outro Não tem dinheiro pra pegar Mas é... Nossa Temos que conversar É isso aí Vai dar tempo, né Eu nunca arrumei briga por causa de ciúmes Eu não Pode tomar Pode beber Me dá um lasque Pode tomar Nossa Tô tentando lembrar Aqui é a taurina, né Duas taurinas Tem a taurina também, né Ah, não A gente é brava Não, não Mas a gente é brava Eu não Eu não E ciumenta E o Vitor não tem ciúmes nenhum Nem o Gabriel nenhum também Zero Zero Ah, tem um pouquinho Não tem não Tu não dá motivos Mas tu não tem nem motivo nem sem motivo É que eu sou foda Eles estão ganhando aqui, velho Estou perdendo por causa do dinheiro que dá pra dar aqui Boa, mano Eu nunca falei mal da sogra Eu não Adoro minha sogra Eu nunca Não Não Ai, nossa A cara da Amanda condenou a inveja Não, não lembro Não Só se foi uma Mas nada de Nada sério Tipo, ai o frango estava muito salgado Não Nossa, minha sogra cozinha pra caralho Eu também É verdade Pra caralho É verdade Da mãe do Gabriel eu já comi cabuloso Nossa Vai ter barulhinho aí Será que não vai sair assim? É, né, velho Podia parar, né? Fantasma Eu nunca briguei por causa de tarefas domésticas Toma Vitor já brigou comigo Pô, bebê Eu não Já sim Ai, tá, eu já falei pra você não pôr esse aqui Aqui, ó E esse negócio aqui Mas isso é tarefa, você que faz errado Aí, ó Pode tomar então Mas não é tarefa, velho É coisa de organização Tipo assim Ai eu põe no abasílio Eu vou guardar um negócio aí Porque vocês moram juntos Não é pra você guardar aqui Porque vocês moram juntos Eu moro sozinha Ela vai na minha casa E é igual a minha mãe Fica querendo mudar as coisas de lugar Da minha casa Ah Minha mãe faz a mesma coisa assim Ué, mas então começa a lavar vazinha Sua própria casa, né? Não deixa pra ela não lavar Ó, viu? Já brigaram agora Se você não lavar eu não vou lavar, né? Não Não, vai ficar lá Não, eu lavo café da manhã Eu lavo moça Assim, eu lavo tudo Deve, deve Aí, ó Ó, a gente é O Gabriel é muito desorganizado Aí, ó, tá vendo? Nossa Senhora Ele abre a gaveta no ferro Chave o porta no ferro Liga a luz, deixa acesa Ah, velho Eu sou sócio da Celeste Que é o pessoal da Energia Lá Não tô nem aí É um gato É, a gente... É Próximo Acontece Eu nunca peidei na frente de Deus Peidei? 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 Daqui Eu já também E tu também pode vender, minha filha Eu já, mas eu fingi que não era eu Ah, tô explicando Então toma Quem nunca, porra Com 10 anos juntos, não tem como Vamos, né? É, comer ovinha é foda Comendo sorvete Whey Abomina Ovo Tudo, cara Brócolis Esse brócolis é foda Feijão Foi o dia A gente tava Na fila da Araújo Aí você falou assim Não é, alguém tá... Você? Ah não, ah não Você tá zoando que você Ah não, você tá zoando Ah não, você tá zoando Ah não, você tá zoando que você Ninguém nunca pensa que é mulher, né? Todo mundo pensa Cadê o gordo Você viu o gordo que tá perto Coitado, velho Coitado Porque a pessoa lá tava... Tava tentando escapar Escapou, perigo No próprio cheiro Escapou bem Amor Como que parece Agora só algumas milhares de pessoas descobriram juntos É A verdade tá acabando Agora tem mais duas perguntas Eu nunca fiz tchucu-tchucu na praia Tchucu-tchucu Tchucu-tchucu O que que é tchucu-tchucu? É pra mim usar popuí, né? Tchucu-tchucu Eu não, né? Eu nunca Estamos ganhando Pô, ganhamos linda agora, hein? Porque foram os dois bebês Ganhando linda agora, né? Último É do Olaf Eu nunca mandei nudes Nude? Eu nunca Manda nudes Tu nunca mandou? Nunca? Ai meu Deus É Eu nunca mandei tchucu-tchucu Acabou o Olaf Então Três Vocês perderam os convidados Perderam Porra, a gente vem aqui e ainda apaga a prenda Então beleza O que que a gente vai falar pro Leite fazer? Tem que pensar, velho Gabriel tem que fazer flexão comigo nas costas Não, não Eu fiz hoje e foi de alguém do Leite já Sacanagem que a gente acabou de comer pra caramba É, velho Qualquer coisa de exercício vai passar a mão Não Vai dar ruim Então por isso faz um hit ali, ó 10 minutos Nossa Tô zoando Gente, se você gostou desse vídeo já deixe o like Deixe nos comentários aqui as sugestões para os próximos E esse casal lindinho E segue a gente lá Segue a gente lá Aprenda E agora a prenda vai ser eles lançarem uma musiquinha muito legal Então até a próxima Vamos lá, põe aí, velho Qual que vai ser a música? Estrela Como é que é? Como é que é? Ah, mesmo? Lá vai lá Mas não tem coisa não, velho Olha aí Tem até a panografia Olha 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 aí Nossa, pegava de baixo Gabriel pode ver umas verdões que você quer passar Passa o débito do crédito, cara Olha a panografia Olha a panografia Olha a panografia Olha a panografia Tô tentando imitar aí, velho Olha a panografia 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 Tá bom, tá bom